Parte 2 A Revolta Agora a surra vai romver O cara tem que prender a respiração Fechar os olhos e ir Vai devagarzinho Vou encostar nessas abelhas agora Porque agora tem um caba macho aqui Mostra lá você Vou criar coragem O Andy correu várias vezes Eu vou correr pela primeira vez Mas se eu correr eu não volto mais não Olha só o tamanho dessa italiana A bicha é braba O cara é doido Mas tem um doido aqui no rastro dela Virado no rirai Olha as capas cheias de mel Ô bicha braba danado Mais ou menos um metro de comprimento Álva Maria Bicha tá ficando braba Tô me afastando Porque o negócio aqui tá ficando feio Eita porra Tomei a ferroada no oito Tomei a ferroada no oito Tomei a ferroada no oito O cara é sofredor aí Por isso que eu não quis ir Eita porra Eu quero a tua vez Vai lá Boa nada Caraca O bagulho entrou dentro do meu oito Debaixo do oito Cara Vamos esperar inchar Vamos esperar inchar Pra ver Vai inchar pra lá Tá porra E o cara vai fazer Volta lá Só se quiser Tomar outra no teu olho Eu quero mais não Não veio bom não Não Wendy Mas fica lá Filma um pouco lá tu também Filmei Filmei Vamos fazer o seguinte Você fica do lado dela Eu filmo você e ela Então beleza Assim fica melhor Você entra debaixo dela E eu vou filmar você e ela Tá bom Vamos lá Esse é o Wendy Ó Esse aqui é o Richard Já fui falar no Richard Esse É o Richard do Ceará Eu tô tentando acompanhar ele aqui Na meio da mata Mas é o seguinte O negócio aqui é feio Nós estamos se aproximando da colmeia A mais ou menos 10 metros de distância Vocês já podem ver a colmeia de abelha ali É Braba Sabe o que é uma colmeia braba? Já ferrou o meu olho Eu tô agoniado Se aquelas abelhas pegam o cara É morte na cerca É Eu só não sei se nós vamos conseguir chegar até lá Porque o Wendy tá com uma coragem São milhares de abelhas Milhares de abelhas Mas ele tá muito encolhido com medo Eu quero filmar ele lá Lá Grudado nelas Eu vou correr Vai na frente Não corre Wendy Eu vou correr Wendy Tu vai se agachar pra quê? Vai tomar banho Dormir Costa nela Vai Vou pegar ela com as mãos Pega então Mas Wendy O que foi Wendy? A melhor A melhor A melhor A porra Volta aqui Wendy Eita porra As vistas tão me pegando Eita porra Pega e corre Você é louco meu irmão Mas Wendy Tu correu Wendy Pô que não tem quem não corra não Vai Tô aqui Pega Volta aqui Wendy Rapaz Tu vai deixar eu sozinho aqui no rolo Vai lá na Richard número 2 Eu vou lá Vou pegar essa porra com a mão Eu vou mostrar aí como é que faz Vai lá Filma lá eu Eu vou lá embaixo lá Vou mostrar pra você como é que faz Ó Se me morder De novo Eu corro Corre Já era Sai da frente Essa 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 É a família A famosa abelha italiana A Europa Ó Já tá mordendo Mas aqui o cabo é brabo Pegou Wendy Vem Wendy Tamo comigo Vou correr Vou correr Olha o medo do cara Paralisado As bichas começam a se assinhar Ué Tá não O abelha tá doido aqui Vai Richard Eu tô mais próximo dela agora Vou tacar uma pedra Vou tacar uma pedra Não Vem Tô com medo Eu já tomei uma picada no olho Tá aí Você acha que dá o que Ó Minha mão tá quase encostando Na abelha Entendeu Tá porra Tem mais ou menos 4 centímetros da minha mão Pra colmeia Veja Pega com a mão Pega com a mão Minha mão tá embaixo da colmeia Você tá louco mano Só que aqui É só doido que faz esse tipo de coisa Não é qualquer um não O bicho é desmantelado mesmo Só que o bagulho aqui É doido Mas paciência Olha Vai filme aí Eita porra Eita porra E aí O que você acha Eu tenho 4 centímetros Mais ou menos Da minha cabeça Pra colmeia Mas elas tão bravas Viu O bicho é corajoso Acabaram de me morder O bicho é corajoso Mas eu quero ver se ela tem mel Pega ela com a boca Eita porra Corre Corre Ai 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 Porra